Gente, o Cidade vai agora falar da morte do motorista de aplicativo. Tem foto dele, o Felipe Anderson de Souza, de 22 anos. Se eu te falar assim, você talvez não lembre da história. O crime aconteceu em abril do ano passado. Aí, um ano depois, a polícia surpreendeu o suspeito do crime. O Alessandro Guerreira Barros, gente, ele atirou no Felipe durante uma discussão. Ele, segundo a polícia, já tem passagens. Um alívio agora pra toda a família. Solta aí. Um ano e seis meses depois do crime, Alessandro Guerreiro Barros, de 28 anos, foi preso. Ele é acusado de matar o motorista de aplicativo Felipe Anderson de Souza, de 22 anos. Alessandro estava escondido no Riacho Fundo 1 e foi localizado pelos agentes da Sexta DP, que investigou o caso. O motivo do crime foi uma briga de trânsito. Alessandro, ao estacionar o carro, acabou batendo no veículo de Felipe. Os dois, então, começaram uma discussão. Mas Felipe deu as costas para Alessandro, ia voltar pro carro dele e ir embora, quando foi atingido pelas costas por um tiro disparado por Alessandro. Segundo familiares da vítima, Felipe era um rapaz tranquilo. Trabalhava, ajudava em casa e não resistiu aos ferimentos. A gente teve quatro paradas cardiorrespiratórias e morreu no hospital. A gente sempre temia que ele fosse assassinado, sim, por conta de roubo, dessas coisas que estão acontecendo hoje em dia. Mas nunca de que ele seria morto por uma pessoa que tirou a vida dele sem mais e sem menos, entendeu? Porque não havia necessidade dele ter tirado a vida dele por uma coisa tão fútil, por uma coisa que, na base da conversa, dava pra ter sido resolvida. E foi o que aconteceu. Eles tentaram conversar, depois ele pegou, voltou pro carro e quando ele tava voltando pro carro, ele foi covardemente, atirou nele pelas costas. Então ele não teve nem como se defender. Tudo foi filmado pelas câmeras de segurança da região e ajudou a polícia a localizar o autor do homicídio. O Alessandro, se for condenado, pode pegar até 30 anos de prisão. Um alívio para a família da vítima. Ameniza um pouco a dor. O Felipe não vai voltar mais, isso a gente tem certeza. Mas eu quero que o Alessandro pague por tudo que ele fez. Porque só a gente, familiares, amigos, sabe a dor que a gente sente todos os dias. Felipe era um rapaz vaidoso e bastante brincalhão. Os amigos que também preferem não se identificar fizeram esta camiseta em homenagem à vítima. E guardaram os últimos registros antes dele ser assassinado. Tiramos muitas fotos, ele veio almoçar aqui em casa no dia de domingo. E ficamos sorrindo, brincando. E curti muito os momentos com ele, momentos bons. Neste vídeo, Felipe canta a música gospel. Todo dinheiro que ganhava como motorista de aplicativo, Felipe entregava para a mãe para ajudar na reforma da casa. O trabalho, feito muitas vezes no turno da noite, era uma preocupação para a família. O Alessandro já tem uma passagem por tentativa de homicídio. E a prisão dele fecha o ciclo para a família da vítima. O Felipe, ele era uma pessoa maravilhosa, entendeu? Uma pessoa trabalhadora, uma pessoa que gostava de ir para a igreja, gostava muito de ajudar as outras pessoas. E agora com a prisão do Alessandro, a gente se sente mais confortável em saber que agora ele está preso, entendeu? E o que a gente espera agora é que realmente a justiça seja feita. Porque não só dele ser preso, mas sim dele ser condenado ao tempo que ele precisa, entendeu? Para poder pagar o que ele fez. A gente sabe que nada disso vai trazer o Felipe de volta, mas a gente espera que realmente ele pague pelo que ele fez. Pois é, no caminho desses jovens existia um assassino frio, calculista, que não pensou duas vezes. Mas essa é uma história, gente, que eu mostrei aqui mesmo no Balanço, mostrei no Cidade Alerta. Acompanhei essa história lá no Itapuã, aconteceu ali na Avenida Comercial do Itapuã. O sujeito, na frente de todo mundo, em plena luz do dia, teve uma batidinha ali. O Felipe desceu do carro para entender o que estava acontecendo. Esse sujeito chegou e já foi disparando. Várias pessoas na rua, gente dentro do carro onde o Felipe estava. E infelizmente esse jovem não resistiu. A polícia trabalhou, conseguiu localizar, e eu vou completar aí, complementar o pedido da família, que ele não cumpra na cadeia apenas o tempo necessário para ele entender o que ele fez. Que ele passe na cadeia o tempo suficiente para que ele entenda o quanto vale uma vida. Que ele passe o tempo suficiente para que a justiça entenda que esse Alessandro é um risco para toda a sociedade. Que soltar um sujeito como esse é fazer com que outros Felipes possam entrar na mira de um revólver e da morte. Passem a ser ameaçados enquanto trabalham e possam trazer medo para a rua. Então que a justiça entenda que ele precisa ficar muito tempo atrás das grades. A justiça entenda que ele precisa ficar muito tempo atrás.